Inigualável, ferocidade eu tenho em cada tiro Impossível escapar da minha mira se for vampiro Isso eu também sou, mas algo me faz diferente Basta você ler o meu nome e te traz pra frente Na organização, réus em prova o meu talento E o meu estilo de matar é violento Não tenho piedade na hora da execução Pra mim, são apenas números que somam na missão No passado fui humano, em Deus eu tinha uma crença Como Vlad III, a morte foi minha sentença Deixei minha fé de lado quando Deus me abandonou Depois disso me tornei o moço que eu sou A justiça é obscura, caçando minha própria raça Não considere quais, apenas copo as baratas Faço o extermínio de vampiros covarde Descaça a dor sublime da noite, Alucati Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Salve, cruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Salve, cruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Tente me matar, a chance é zero Com o corpo motivado eu ainda me regenero E mesmo que duvide eu afirmo com clareza Permaneço vivo, me assustando sem cabeça Adoro provocar e menosprezar meu oponente De vez se ajoelhando, humilhado na minha frente Da morte pro inferno, acredite, eu sou a ponte Se existe alguém mais forte que eu, então aponte Habilidade de vampiro em excesso Nem mesmo Alexander contra mim teve sucesso Estou do lado dos humanos nessa briga Mas sangue também é minha fonte principal de vida Na noite mais escura minha sede aumenta Pra me parar em facas abençoadas com água preta Poder imensurável, eu libero Habilidade de invocação, recessão, nível zero Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Salve, cruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Entre sangue e tios, você vai me ver Acabando com vampiros Salve, cruel sem piedade Dracula, ou então Alucati Yes, excellent